Olá! O nosso BBN de hoje está cheio de informações desnecessárias da quarentena. Por isso, não se preocupe que vamos passar elas a limpo. Então vamos saber como é que está a movimentação por aí com o nosso correspondente, Dr. Gonda. É com você! Tamo ao vivo? Tamo ao vivo? Tamo ao vivo! Tamo ao vivo aqui diretamente do corredor desta casa, onde eu vou mostrar pra vocês. Vem cá, câmera, vem cá. A movimentação é tranquila, todo mundo está dentro dos seus quartos, devidamente isolado. Inclusive eu não vi a hora de falar logo que eu quero ir embora, me isolar. É com você aí do estúdio. É, parabéns! Agora vamos falar de esportes, onde está tendo jogo acirradíssimo entre o Dr. Gonda e a poeira. É com você! Opa, Dr. Gonda! Como vocês podem ver, o jogo com a poeira está acirradíssimo. Eles estão com a estratégia muito fechada e a gente não consegue entrar com a nossa ordem tática que o professor passou. Por isso a gente trouxe uma arma secreta, que é pano e água sanitária. Vamos ver se agora limpa, né? Limpou! 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 Difícil esse, hein? Vamos agora falar sobre previsão do tempo com o Dr. Gonda. É com você! Olá! Como vocês podem observar no mapa besteira lógico, a temperatura na varanda vai subir, vai fazer sol. Por isso, coloque um protetor solar. Já no quarto, a temperatura caiu para 2 graus. Por isso, é melhor botar um casaco. Já na cozinha, a cozinha está pegando fogo. Está pegando... Está pegando fogo. Meu feijão. Meu feijão está no fogo. Meu feijão. O BBN de hoje vai ficando por aqui. A qualquer momento, voltamos com mais informações desnecessárias da quarentena. Muito obrigado. O BBN de hoje vai ser por aqui. Obrigado.